Legal, olha aquela fila mais arredondada, a porta do botó. A porta desbotou, estava mais vermelha desde o 19. Os calabouços do passado. Gente, eu estou cansada, eu não ri não, gente, eu estou cansada. Vou para fora. Eu acabei de sair do metrô, ali é o metrô. É só pegar o metrô linha 1, vem direto, você desce no ponto final. Chateau de Vincennes, você sai ali na escada, vai andando aqui. Então vamos lá. Vou mostrar por fora novamente, mas eu não mostrei como é que entra. Vai ser sem corte esse vídeo, hein, pessoal? Né, André? Estou ofegante porque eu subi uma escadaria imensa no metrô. Gente, é muito fácil. Você vim conhecer um castelo com tanta história. Eu vou deixar linkado nesse vídeo aqui. O primeiro vídeo que eu gravei aqui é que eu conto um pouco da história dos reis que nasceram aqui. Algumas curiosidades. Olha que bacana. A França tem muita história. E hoje demos sorte que não está chovendo. Olha só. Não lembro. Ah, tem que mostrar o passo sanitário. Tem que ligar tudo. Eu acho que tem que mostrar o passo sanitário. Pra entrar lá. Vai ser sem corte, hein, pessoal? Essa parte eu me lembro que em 2019 eu não filmei. Olha que bacana. É muito legal. É bem alto. Vamos ver se eu tenho que desligar o vídeo. Porque o passo sanitário está no meu celular. É uma fortaleza isso aqui. Vamos lá. Por aqui que é, então. Oi, Ju. Oi. Olha ali, ó. Gente, acabei de passar aqui por um detector de metal. E aí tem que comprar um kit que eu não sei quanto é. É. Bom, acabei de sair ali naquela portinha. O cara pediu o passo sanitário. Todo lugar que você vai, pede. Aí a gente mostrou no próprio celular mesmo. Gente, eu vou fazer sem dar pausa. Eu só dei pausa ali agora porque eu tive que mostrar o passo sanitário pro cara pelo meu celular. Mas vou fazer o vídeo inteirão, sem corte. Talvez eu tenha que cortar porque é hora de comprar o ticket lá, né? Gente, isso aqui é um forte. Já foi prisão, já foi cado de rei. Já foi um monte de coisa. A França tem muita história, né? Imagina se eu ir num castelo. Você pega o metrô. Aí você chega aqui. Metrô Linha 1. Pronto. Você chega aqui. Ali é a catedral, a igreja. O dia que eu vim aqui em 2019 tava fechado. Vamos lá comprar o ticket? Gente, comprei o ticket ali. O ticket é R$9,50 se você for entrar na catedral. Como a catedral tá fechada... Aqui o ticket aqui, ó. Paguei R$7,50. Quem assistiu o vídeo, quem ainda não assistiu o vídeo que eu filmei aqui fora em 2019... Vou deixar linkado aqui nesse vídeo. Olha a catedral, que coisa mais linda. Gente, Vincênes foi edificada entre o século XIV e o século XVII. Mas esse castelo foi mais que uma fortaleza militar, né? Felipe III, Felipe IV, casaram-se aqui. Três monarcas do século XIV nasceram aqui. Luiz X, Felipe V, Carlos IV. Conta a história, né? Que as relíquias da coroa de espinhos foram conservadas separadamente aqui em Lincé. Enquanto que a São Chapéle era preparada pra recebê-las, né? Foi feita essa capela edificada aqui. Ao lado do castelo. E dizem que as relíquias da coroa de espinhos ficaram aqui. Interessante, né? Essa história. Vou direto sem corte, pessoal. Aqui o André falou que é uma passagem pro... Como é que era que você tinha falado? Pô, Tumim? Você foi e voltou? O André falou que ali é um portal, gente. Olha que linda. Olha que linda. E vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Na canta da família. A gente não foi enforcado aqui. Passou a gente. Mas olha que linda. O que é que é a coroa de espinhos? É o melhor. É um aparelho que fica com mais. É um aparelho que tem que pegar tudo. É um aparelho que fica com mais. E um aparelho que tem que pegar tudo. Fiz20,0080. Gente, até que enfim consegui entrar aqui nesse castelo, olha que lindo, o dia que eu vim, eu cheguei aqui muito tarde, e aí aqui dentro eu tava fechando essa área, aí eu resolvi ir filmar outro dia, isso foi em 2019, né? Olha só que bacana, oi, olha um gárgula lá, gárgula? Gente, se restar com esse couro, não sei o que é, não sei o que é, não sei como é que é. Gente, vamos fazer isso em um corte aqui, gente. Pra quem gosta de casa, eu gostei. Tem um castelinho que já vem de metrô? Não, meu filho? Tá dormindo. Gente, eu vou fazer sem cortes esse vídeo. Pra quem gosta de castelo, já gostei. Tem um castelinho que você vem de metrô? Né, meu filho? Tá dormindo. É, parece um cachorro. Tchau. 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 Vou ficar ofegante nesse vídeo, gente. Tchau, gente, porque eu tô comendo uma croissant. E não dá pra fazer. Nossa, eu vou queimar todas as calorias das croissant. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Maravilhoso. Olha, gente, a vista da catedrão ali. Olha, que lindo. Pausa pra capa do vídeo. Meu Deus, já tô com os bolsos pra fora. Olha que bonita. Muito bonita. Muito bom. 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 Vamos lá. Gente, eu tô descabelada aqui, né? Não tem jeito, não. Tô com calor também. Tem um monte de corredor aqui, tem um som de leva. Os calabouços, André? Os calabouços do passado. Tem um monte de corredor aqui. Tem um monte de corredor aqui. Tem um monte de corredor aqui. Amém. 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 Espera aqui. Amém. 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 Gente, esse pequeno espaço aqui era uma capela. Naquela época, as famílias seicas mantinham uma pequena capela dentro da propriedade. Olha as pinturas antigas, que interessante. Estão aqui há muitos e muitos anos, porque o castelo é da década do século 14. Então, assim, é antiquíssimo. Vale ressaltar, olha a madeira dessa porta, olha a grossura dessa madeira. Olha a maçaneta, o puxador. É muito interessante. Vale ressaltar, pessoal, que esse castelo, quem vir aqui não vai esperando encontrar mobília, um grande mobiliário, quadros, nada disso. Esse castelo não tem. Esse castelo não tem mobília da época. Ele não tem mobiliário. Ele não tem quadros. É um castelo. É um castelo medieval, vazio, né? Porém, rico em história, né? Várias histórias, várias figuras importantes da época, né? Do século 14, dos reis, etc. Que viveram aqui, alguns nasceram aqui, outros foram presos aqui, enfim. É um lugar maravilhoso que vale a visita pela cultura, né? Pela questão histórica. Mas mobiliário aqui não tem. Você vê que tem figuras na parede, né? Da época, né? Pinturas. Como que é? Atenção. Está perto do시, né? Mano, cada jurador. Atenção. Atenção. Vai passar alguma coisa de um minuto 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 Vai passar algum minuto Vai passar alguma coisa de um 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 minuto Vamos lá. Nossa, que poço fundo. Vamos lá. 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 Help me, help me, interrogate Opa, 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 opa Essa material está fechada Eu vi a gente também estava em 2019 A porta desbotou A porta estava mais vermelha Olha aqui A porta desbotou 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 A porta desbotou